Hoje, no meio de nós, católicos, acontece um fenômeno. As pessoas hoje participam da igreja, elas se esforçam para ir, elas rezam, elas têm até seus santos de devoção. Mas o mal dos cristãos, dos católicos de hoje é que eles não querem ser santos. Eles querem participar da igreja como se participa de um clube. Você tem lá a sua carteirinha, você vai lá, você tem direito a isso e tem direito àquilo. Você apresenta o cartão lá, a carteirinha, ah, você é sócio, então tá bom. Mas não querem ser santos. A santidade, ela vai exigir de nós renúncia e fuga do pecado. Então, os católicos de hoje não querem renunciar e não querem fugir do pecado. Aí fica se justificando, né? Não, Deus é amor, Deus olha o meu coração. Tudo justificativa para continuar pecando. Só que quem peca não entra no céu. E aí Obrigado.